Amados irmãos e irmãs, mais um ano novo para a nossa igreja, iniciamos, que é o ano litúrgico após a festa Solenidade de Cristo Rei, e é o ano que estamos iniciando com muita alegria e fé a partir do primeiro domingo do tempo do advento. Esse tempo do advento para toda a igreja é um tempo oportuno, que leva a comunidade de fé a pensar em dois momentos da vinda de Jesus, aquele que veio e aquele que virá. Toda a liturgia que nós iremos refletir no primeiro domingo do advento é voltada exatamente para a segunda vinda do Senhor. Então, o advento é para nós um momento importantíssimo para as nossas comunidades que nos preparam para vivenciarmos bem o mistério daquele que veio e aquele que virá. Então, nos dois primeiros domingos, a liturgia, as leituras bíblicas, enfim, toda a nossa celebração voltada à segunda vinda de Jesus. E, neste domingo, iremos refletir a primeira leitura do profeta Jeremias, que fala daquela experiência de expectação da casa de Judá, quando o profeta descreve a nós que as promessas do Senhor serão cumpridas e todo o povo será, de fato, agraciado pela vinda do Messias, o Cristo Salvador. Então, logo compreendemos que é um tempo de expectação, de preparação, com as leituras também do Evangelho, que iremos ouvir da parte muito interessante que narra o final dos tempos, a vinda do Filho do Homem. Toda a espiritualidade do tempo do advento é centrada na oração. A primeira parte deste princípio é que todos nós somos chamados a estarem atentos com as nossas velas acesas, com a chama atenta, quer dizer, que simboliza a fé de todos nós batizados pela espera do Filho de Deus. E na segunda leitura, que vamos ouvir neste primeiro domingo, que é da Carta de São Paulo aos tecenocenses, que nos afirma que o Senhor vos concede com amor entre vós e para com todos, aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos em vós. Quer dizer, que o Senhor confirme os nossos corações na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos chama exatamente para essa expectação. Todos nós, cristãos, batizados, todo um povo, é chamado a contemplar as maravilhas daquele que virá. Como também nós vamos, com muita atenção, ouvir o evangelho que será proclamado de São Lucas, comandou Jesus, ele fala para nós sobre os sinais dos tempos, sobre todos os sinais que serão perceptíveis com a chegada daquele que virá. Então, todas as coisas acontecerão de modo assim que muitos ficarão desmanseados, outros com medo, outros abalados, mas jamais poderemos perder a esperança, porque devemos estar com os corações preparados, todos nós. E o coração preparado de um cristão deve ser um terreno fértil de esperança. Então, toda a liturgia deste domingo, do primeiro, do advento, nos coloca nesta atenção voltada para o Senhor, aquele que virá, que todos nós um dia estaremos diante do cordeiro, do cordeiro aí ao lado. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus que nos ajude a compreender cada vez mais este mistério do Cristo, que virá jogar os vivos e os mortos. E também nos falou, na Sagrada Escritura, o nosso João Batista, que preparou os caminhos do Senhor. E é nesta expectativa também que nós somos convidados para uma preparação, preparar constantemente este caminho do encontro com o Senhor. Então, toda a comunidade cristã voltada ao encontro com Cristo. Isto é muito importante em nossas comunidades. E voltar ao Senhor significa que o batizado jamais poderá se desviar deste olhar fixo do Senhor, desta atenção, de estar com um olhar fixo na palavra de Deus. E, de modo especial, vivenciando o Evangelho permanente em nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, vamos vivenciar bem este tempo, dando o primeiro passo de preparação, da vigilância, da vida de oração. E, de modo especial, devemos ter um coração fértil, cheio de esperança, como o coração de Cristo, que virá a nós.